Bom dia! O otimismo é um bom companheiro. Um otimista pode ver uma luz onde não há nenhuma. Mas por que o pessimista sempre corre para apagá-la? Perguntou o século XVII o filósofo René Descartes. Se for ao médico, vá otimista, confiando que sua saúde será restaurada. Se for a um centro cirúrgico, mantenha-se otimista antes de sua mente ser anestesiada. Se for fazer uma venda, acredite que fechará o negócio. Se for empreender uma viagem de lazer, tenha certeza que curtirá o ócio. Se tiver que fazer uma palestra, vá sabendo que vai brilhar. Se for submeter uma prova, tenha segurança que uma boa nota vai alcançar. Se for escrever um livro, comece a entender o momento em que vai bater o ponto final. Se for realizar um projeto, decida que o completará ou aguarde como certa a derrota. Se for usar algo novo, algo que ninguém fez, sorria feliz, sem medo da eventual chacota. Se for se envolver numa pesquisa, que seus olhos brilhem ao longo de cada pista. Se for começar uma coisa nova, o recurso é sempre refletir e trabalhar numa perspectiva, a perspectiva que pode confiar na possibilidade da conquista. O otimismo não garante o triunfo, mas é bom companheiro. O pessimismo nada constrói e só lhe diz que não vai conseguir. O otimismo é o lado visível da esperança. Vá com ela para construir. E um dos provérbios, o 1814, claramente diz assim. Tendo esperança, uma pessoa vence a enfermidade. Mas ficar desanimada não terá forças para prosseguir. Eu sou Israel Belo de Azevedo e deixo com você aqui o meu otimista. Bom dia!